Na frente do palco, velho! Até que enfim, o Evaldo aprendeu a estacionar 11 na frente do palco, hein? Arapongas? 15 anos faz agora É por amor a você que os meus olhos choram Olha! Por que disso? Porque hoje nós temos show junto com o Rick Renner Olha! É na sola da... Isso! Beleza! Tá sabendo legal! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e reza inteira São sete anos de aprendizagem Enfim, o Motoren aprendeu a estacionar o ônibus Até que enfim, hein, filho? Estacionou num lugar decente, hein? Olha ali, ó! Deixa eu parar um pouquinho mais perto do palco Olha o palco ali Ainda ficou longe, viu, Vardo? Ele não quer falar comigo? Fala pro Evaldo a estacionar mais perto Ele não quer falar comigo? Tá brabão? É? É? É quem entra pela janela? Falei! Tem café? Acabou o café? Acabou! 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 Mas quem veio tomar o café? Tinha café? Tinha café! A baixinha pepe moito! A baixinha sim! Hã? Como é que é? Hã? Entendeu? Sou trouxa! Acabou com o café da parcelaria? A mulher que falou que você acabou com o café da padaria! Olha! 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 Não tem vergonha, velho! Não basta! Ele vem uma vez! Ô moço! Quantas vezes ele veio tomar café? Eu venho três vezes! Três vezes! A baixinha! A baixinha veio! Três vezes! Marca a fono! Marta Jarrus! Marca a fono! Marca a fono! Jarrus! 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 Obrigado! Tá vendo? Ele tá tomando um café por dia! Ele tá tomando três cafés! Quer dizer, ele veio três vezes! Ele vai saber quantos cafés que ele levou? Pois é! Três vezes ele desceu do quarto pra tomar café! Passando pelos looks! Tv's! É uma estilância! Muito bem refinada! Parabéns! Serginho! É um básico, né? Seu cabelinho! Seus olhinhos! Seu narizinho! E suas blusas! Tv Produções! Parabéns! Beijo Italiano! Parabéns! Beijo Italiano! Parabéns! Seus sapatinhos! E vamos para aquele menino! Aquele menino! Aquele menino! Aquele menino! Eu preciso dar zoom para trás! Olha só! Parece que é um molequinho de seis anos e não faz conta pela vez! Olha os cambis do Brasil! Como é que chama? Como é que chama? Que chute? Não! É o outro lá, o chinesinho! É o Bamba! Como é que é doido? Chinesinho, Bamba! É oi! Parabéns, Gil! Ô moleque doido! O serviço de bordo vai ser por sua conta hoje? Então! Atrapalhando isso, cara! É mesmo? Mostra aí! O que vai fazer com esse carnaval de unha assim? Vocês são passageiros! Caiu, rapaz! Caiu! Gente, ó! Quero dizer que é só o segundo dia que a gente tá junto! E já tão jogando casca de barana no outro! Olha lá, olha lá! É apenas o segundo dia! Agora não corre não, filho! Não corre! Vai correr na cor do Sérgio! Ai, 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 ai! É só o segundo dia, viu? Tem mais quatro! Tem mais quatro! Não quero conversar com você! Não quero conversar com você! Fala com ele aqui, ó! Fala com ele e pro pastel! 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 Fala com ele e pra passar! Fala com ele e pra passar! Ó! Mas ele continua bloqueado e pro pastel! Tem musiquinha de niná, né? Vai lá, hein! Olha, olha! Pode até não ter pastel aqui! Que agora você já esteja desbloqueado! Mas você tava bloqueado até agora! Como é que foi a história aí da aeromoça? Chega aí, Tico! Então, né? A aeromoça, na hora do comes e bebes, né? No avião, né? Daí a aeromoça perguntou pro Tico Ô, moço! Que bebida vai pra você e tal, né? Daí o Tico tava dormindo! Mas daí... Fecha o olho, Tico! Mas o dedo não fecha! Tem o Jerry! Conheçam o Jerry, tá? O Jerry não fecha, gente! Aí, como é que é a história? E a moça daí ficou perguntando as cinco vezes e tal, né? Daí apareceu o moço! Ele é assim mesmo, né? O dedo não fecha! Daí ela falou, mas ele tá dormindo? Pior que ele tá dormindo, né? Pior que ele tá dormindo, né? Aí, acho que foi isso que aconteceu, né? Coitado! Ela ficou lá, perdeu meia hora lá e o moleque dormindo! É isso aí! Que dó, né? Que dó! O pessoal não consegue trabalhar sob pressão? Vamos ver! Trabalhando... Trabalhando sob pressão! E aí, Kino? Como é que tá aí? Vamos falar agora! Hã? Vamos falar agora! Vamos fazer uma cosquinha dele? Vamos lá! E aí, rapaz! Tá acabando! Tá acabando! Dr. Deris? Eu nunca vi um médico falando assim, velho! Eu não gostaria de ser consultado por ganhar não! Você viu o que ele falou? Não! Fica quieto aí! Só aquele médico ruim, né? Ixi, tipo! Vai morrer! Não, mas tá acabando! Eu não sei se eu já falei isso por aqui, irmão! Mas eu vou repetir, né? Na Missão TB, que é aquele rapaz ali, ó! Rapazzinho babudo ali, ó! Missão Thiago Brato, conhece? A pequenininha! A pequenininha! A pequenininha! A pequenininha que toma café! Hã? É... Existem três tipos de pessoas aqui nessa missão, certo? Não sei! As que não gostam de café! Não sei! As que gostam de café! Aham! E as que dependem! As que dependem! As que dependem! As de café! O que são? Número um! As que não gostam! Número dois! As que gostam! E número três! Vai lá! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira! Ela é demais! Quando beija minha... Não, não! Vamos fazer o seguinte! Muda a letra! Muda a letra! Uma missionária agora! Missionária? É! Que lindo! Hoje parei pra escrever! Uma moça, uma leiga, uma missioneira! Nossa! Missioneira! É espanhol! Espanhol! É mal demais! Já tá bom! Já tá valendo! Tá gravando! Uma moça, uma leiga, uma missioneira! Ela reza demais! É! Uma moça, uma leiga, uma missioneira! Ela reza demais! Isso é uma versão nova! Vai começar tudo, tá? Uma moça, uma leiga, uma... Moça, uma leiga, missioneira! Ainda vai sair! Mas ela vai com gás, né? Uma moça, uma leiga, uma missioneira! Ela reza demais! Demais! Ainda vai sair? Será que vai dar certo, tio Bino? Uma moça, uma leiga, uma missioneira! Você tem que aprender com o Dereldo! já faz cinco horas está segurando o celular aí, olha ali, olha lá, esperinha, aí você fala, né Delé, o cara é fraco, né esse é bichinho, depende da perspectiva, né Tiago, quem tá falando? vai você, é grande mesmo, é grande, é grande mesmo, aí ó, a gente tá falando, ainda é o terceiro dia, ainda é o terceiro dia, essa jornada dessa semana são seis dias, faltando a viagem de volta vai dar seis dias, então a gente ainda tá se falando, tá todo mundo sorrindo lá, olha o Andinho sorrindo, dá um sorriso Andinho, sorri agora rapaz, é pra você sorrir, acho que a nossa conta já não tá valendo, acho que o terceiro dia já tá ruim, eu acho que já é o terceiro dia, alguns caras estão entregando, se dá um, não sei, né, desculpa o estrovar, senhores, vamos passar o som, por favor, você trouxe o ferro? Pã, aí ó, nossa Música Música de gelatina, só pra enganar, ó agora Ah, cadê o doce de leite? Ah, escondeu Ah, agora, mas E aí, irmão, porque hoje é domingo, né Hoje é domingo, hoje pode, irmão? É, eu tô aqui na terra dos meus tios, né, da minha família materna, então vou fazer pra voltar as raízes E aí, doce de leite em Minas, né, irmão? É Não dá pra suportar, né Não dá Não dá Não tem injustiça até o sangue na luta quanto doce de leite, mas agora Tico Onde a gente tá hoje? Tá de sério que ele faz Minas Gerais Minas Gerais, qual a cidade? Tamanduá Qual? Tamanduá Que tamanduá, mô? Formiga Ahhhh Capital de formiga? Acabamos a nossa mini excursão pelo estado de Minas Gerais Minitour 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 Tourneuai Tourneuai Minas Boa Trem bão só Rapaz, nós estamos correndo sérios riscos Ó o motorista da vez, velho Ô, ei Ô, Zid Ô, Zidão Perdeu o filho Ei, Zidão Ô, Zidão A única coisa que você conhece nesse carro aqui é a bateria Hã? Hã? Vai, Du, bota a ordem, Du Bota a ordem, Du Isso Levanta a pancinha Nossa, velho Ei, Zidão Então, eu te amo, velho Não, fala, não Fala, não Olha lá Olha lá Para, não Para, não Para, não Para, não Para, não Para, não Olha aí Rapaz Virou uma briga de... Vai, Zidão O Primo, oi, já é o quarto dia certo? Terceiro dia em Minas, então aquela mini tour rolou. Minitour Uai, né? E temos algo a celebrar. Nós estamos lá desde sexta, quinta, quinta-feira. Passamos por Arapongas. Passamos por Contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Passamos por Itabira. Itabira! E hoje nós estamos em? Aquele personagem lá do Marvel. Homem-Formiga. E ainda estamos nos falando. Um pouco. Olha o Serginho, olha a cara de felicidade. O Serginho hoje, olha. O Serginho hoje... Ele quer virar mesmo então vira. O Serginho no show hoje quase que ele capotou. Virou emboleira. Rolou, rolou. Saiu o carro. Foi uma loucura. Aí o mais legal é ele procurando o Du. O Du salvar ele. Imagina. Foi legal. Dois caras bem tranquilos. Ele se enrola. Du, cadê você? Sim. Sírio outra vez. Papai de Belém. Estou ouvindo aqui. Isso aí. Porque chegou o Sírio. Na verdade começa o Sírio musical hoje. Nosso primeiro show. Primeiro show do Sírio musical. É o nosso. Primeira vez aqui em Belém no Sírio. Então estamos felizes, né? Fazendo parte dessa festa aí pela primeira vez. Tão linda, né? Poxa. Vem com a gente aí. Belém do Pará. Vale a pena ligar que a minha é honra. Te nega em teu palco. Te atraso em teu peito. Sobre o som é leito E a minha essência é falar Eu chego Muito obrigado, Benestrado! Consiga, obrigado, obrigado, obrigado Não esqueçam de começar aqui Estão falando aí que eu não falo de Benestrado É mentira, eu falo sim Tchau Ô galera, o Benestrado terminando Ainda estamos conversando com os outros Normalmente depois do terceiro dia A gente já não se fala mais E já estamos no sexto dia juntos e ainda estamos falando Isso é um progresso A gente tem que continuar conversando Tá finalizando É só pra fingir Beleza? Pronto, tchau Obrigado Valeu Acabou, chega? Chega Tchau 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 Tchau